Meu voto é 27 pra mudar, é Major Costa e Silva pra renovar, vislumbrando o passado dos nossos heróis. Nossa educação está cada dia pior. Vamos lutar pela escola sem partido e infância sem pornografia. Sejamos os guerreiros de hoje na cruzada contra a doutrinação de nossos filhos. Dia 7 de outubro, vote 27. Major Costa e Silva, governador. Meu voto é 27 pra mudar, é Major Costa e Silva pra renovar, vislumbrando o passado dos nossos heróis.